Se chorei ou se sorri, o importante é que o Ace nesse episódio eu vi... Ai meu Deus, que saudade do Ace, galera! Olha, quando a gente ouve a voz do cara, que bate, véi. Quer ver o cara passando no flashback? Aí vem aquela sonoplastia, né, de lembrança. É gi pra lá, gi pra cá. Só que aí o cara fala aí, eu vou tomar, beleza? Ai meu Deus, o Ace foi embora porque morreu tão teto, rapaz. Tem tanta coisa pra viver. Mas vamos falar sobre a Vila Amigaza, sobre esse novo personagem, Hitetsu. Sobre esses headliners, Geass, Drake e Basil Hawkins, tão fiéis ao Kaido, hein? Vamos falar sobre as Meitou também, as lâminas supremas do mundo de One Piece? Vamos embora e vamos agora! Lembra de seguir o Oblu no Instagram e no Twitter. Já vai mandando um gomogomopisto aí no like. Se inscreve no canal e se liga que estamos analisando The Witch em peso aqui no Oblu. Já temos vídeo sobre o primeiro livro e também a análise do primeiro trailer que a Netflix soltou na San Diego Comic Con. A análise é frame a frame. Então vem comigo que vai ter o peso de One Piece aqui no canal, hein? Eu conto com vocês! Vamos analisar o começo do episódio agora em que a Otama começa a explicar a situação dela pro Rufy. Como foi que ela parou ali, né? Tava com os minions do bando do Kaido. Então ela começa a explicar. Ela foi fazer umas compras. É aí que um dos minions do Kaido a atacou junto do macaco lá, né? Com a espada. E aí o Komatio, que é o Komainu da Otama, defendeu. É por isso que esses dois estavam brigando, né? E aí o soldado, além de tudo, ele rouba as comprinhas da Otama, véi. E a gente posteriormente no episódio sabe que a menina não tem dinheiro, que ela só come arroz. Que é algo tão comum no prato do brasileiro, né? No PF, no prato feito, tem o arroz. A menina só come no aniversário e no ano novo, pô. Aí o cara roubou a comidinha dela. Que ela não foi comprar chapinho. Olha que roupa aqui da Prada. Não, véi. Ela foi comprar comida, tá ligado? Aí o cara roubou. E ela, revoltada, né? Enalteceu o clã Kouzuki. Da família do Momonosuke. E aí, véi. É contra a lei. E o cara vai e bota ela no saco. No caso, dado todo esse cenário que o Rufy espancou essa galera e pá. Domou os bichinhos. Fez o macaco ficar amiguinho do Comainu, do Comatio, né? Ela quer retribuir o favor pro Rufy, né? E o Rufy, por sua vez, tem muitas perguntas. Mas ele tá faminto. Ele já sabe que tá em Uano, tá de boas. Então, a Otomar convida o Rufy pra sua casa na vila Amigasa. Que é uma vila da região Kuri de Uano. A gente já mostrou o mapa pra vocês. O Rufy tá nessa região mais ao oeste de Uano. É uma região que já é bem devastada pelo que a gente viu nesse episódio, né? E aí, é massa que o Rufy se preocupou em deixar o Sunny numa gruta longe da vista, né? Dos piratas, de qualquer bando. Bando do Kaido, bando de qualquer pessoa. Achei massa porque mostra um cuidado do Rufy com o Sunny. E que o cara é muito forte ao ponto de erguer o navio e colocar lá, né? Porque o navio tava na areia, viradinho de lado. O Rufy colocou ele na água, foram guiando até lá e tal. E eles colocam o nome no macaco, né? No caso, a Otomar chama ele de Hirimaru. Muito bonitinho, velho. Eu já gosto desse macaco também. E a Otomar revela pro Rufy que quer ser uma kunoichi. É como se chamam as ninjas mulheres. Será que um dia ela se tornará uma ninja? Eu prevejo aí, né? Quando o One Piece acabar. Eu não creio que teremos um timeskip na história corrente. Mas no final teremos um timeskip contando como ficaram todos os personagens. E aí acredito que mostrará a Otomar como uma kunoichi de Wano. É aí que conhecemos a casinha da Otomar. Antes da gente chegar lá, já vemos um plano do rio de Wano bastante poluído pelas fábricas. Eu achei massa o anime estar contextualizando isso, né? E eu adorei ver a estética que usaram pra mostrar a Otomar preparando o arroz pro Rufy, né? É um frame branquinho. Eu achei bem bonito. É um cuidado com a estética do episódio, né? E aí vemos um Tanuki misterioso. No mangá ele só tava lá. E aí na SBS do volume 93, cujo os temas foram trabalhados no último vídeo do All Blue, a gente mandou um vídeo falando sobre a SBS 93, várias perguntas. Tem perguntas sobre a lança do Barba Branca, se é um Ameitou, qual a classificação, qual o nome. Vejam esse vídeo. Mas já adianto uma das coisas do vídeo pra vocês que é em relação a esse Tanuki. Ele é um bully que comeu um Akuma no Mi de Tanuki, galera. Então olha só, será que o Hitetsu, esse da máscara de Tengu, né? O mentô da Otomar, ele é amigo do Vegapunk, ele fala no final do episódio que tá esperando por um certo alguém. Encontrar alguém! Jota Quest sempre figurando aqui no All Blue. Será que essa pessoa que o Hitetsu tá esperando é o Vegapunk, véi? Capaz, viu? Uma outra curiosidade desse Tanuki é que o Oda falou que essa almofadinha que ele tá meio que em pé em cima é o próprio saco do Tanuki. E o Oda, quando tava desenhando isso, cagou de rir. Será que alguém vai perceber? É por isso que o cara é muito concentrado no trabalho dele, que ele trabalha, sei lá, 18 horas por dia. Porque o Oda se diverte fazendo aquilo, véi? Eu acho que é o segredo de tudo, viu? Se você tá se divertindo, você vai querer mais daquilo, véi? É como eu me sinto aqui no All Blue também, a gente vai se divertindo e vai pegando gosto pela coisa mais ainda. Aí o Rufi, véi, bicho indelicado da molesta, que ele fala, oxe, véi, aqui é sujo, né? É pequeno, é fedorento. O cara tá na casa dos outros, véi. Bicho mais educado da miséria. Aí a Otomar oferece o arroz todo fofinho, véi. Tá aqui pra você! Oh, meu Deus, eu vou estar ali cuidando e abraçar ela, passear. Me dá a mão, menina, vamos passear, vamos comprar comida pra tu, vai. Aí o Rufi come tudo e diz, quero mais! Cadê o segundo prato? Ela, não tem não, eu já cozei todo o prato. Aí o Rufi, ah, não, pô, eu percebi. Vai lambendo o prato, mas o cara não sabe mentir. Aí, beleza, já que o Rufi comeu, se alimentou, é a vez da Otomar, ela sai da casinha, né? O Rufi tá lá de boa, tá descansando, pós-refeição. É aí que chega o Hitetsu, véi. Muito engraçado, porque quando o Rufi olha de relance, ele pensa que é o Usoppi pelo narigão, véi. Que lapa de nareba, dá moléstia, viu, o cara tem. É o quíntuplo do nariz de Usoppi. E ele tem uma espada muito misteriosa, galera. Tem umas folhas no cabo da espada, né? Naquela divisãozinha. E na bainha tem umas pétalas de sakura. Com certeza é um Ameitou. No mangá ainda não sabemos qual é o nome dessa espada, mas eu creio que é uma das lâminas mais... Coisada. Uma das melhores lâminas aí, viu? E o Hitetsu, ele fica muito revoltado. Ele ataca o Rufi. Ele ficou revoltado porque o Rufi comeu tudo ali. E a gente vê o Otomar bebendo a água do rio poluído, véi. Que angústia a menininha bebendo aquela água, né? E aí o Hitetsu diz que eles mal comem. Eles passam fome, né? Então, só no aniversário e no ano novo é que a Otomar come arroz. É um prato puro de arroz, galera. Não tem molho shoyu, não tem alga. É arroz. Pô, imagina eu tô comendo um prato de arroz. E só duas vezes por ano, véi. É muito doido. Aí, no caso, ela tá fazendo oito anos. Nesse dia, né, que o Rufi chegou. Oito aninhos de idade, pô. E não vai comer o arroz dela. Comeu a água do rio. O que ela deve tomar todo dia, essa água do rio, véi. Aí tu me pergunta, e o kibidango dela? Não alimenta, galera. O Oda já revelou isso. Não alimenta. Ela come aquilo e não sente uma sensação de saciedade. A barriga não enche. Acho que some, né? Não sei. É tipo, é fevecente. Você já viram aquele gifzinho? Que é tipo uma lontra. Querendo um cubinho de açúcar. Quando vê o negócio se dissolve na água, ela fica... É mais ou menos por ali que eu acho que rola com o kibidango quando ela ingere. E aí, o Hitetsu ainda fala um pouco da Vila Migasa, né? Que era um lugar próspero e que foi devastado. O Rufi até nota, né? Que as casas estão todas destruídas ali em volta. Daí chega o Otamar. Hitetsu! Mestre, não faz isso com ele, então. Eu só queria retribuir o favor porque ele me salvou ali na praia. Ela vem explicando a situação. E ela vomita a água do rio, galera. Criancinha vomitando. Me deu uma agonia danada, pô. Ou seja, a gente vê que o ano tem um problema grave de infecção alimentar, né? Tipo, as comidas com doença aí dos resíduos da fábrica. Porque se você vai cultivar arroz com a água da fábrica, vai vir um arroz bichento, né? Um arroz mutante. Pra você comer. E também a galera passa fome, pô. Então eu acredito que vai ter um destaque pro Sanji nesse aspecto. Que ele vai fazer um festão, que dá mais pelo meu macarrão, pra alimentar a galera. E quando o Rufi vê essa cena, vê que é por conta das fábricas do Kaido, ele vai ficando pistola. Porque o Rufi, ele quer derrotar o Kaido por conta da aliança. Eu vou ter que derrotar ele de qualquer maneira. Só que, uma coisa é, preciso derrotar o meu inimigo por conta dessa estratégia, ó. E outra é o Rufi tendo vontade de acabar com o cara, véi. Porque o Kaido é muito absurdo, véi. Ele é muito ruim. As ações dele reverberam de uma maneira que é triste pra todo mundo. Uma das coisas mais tristes que vocês vão testemunhar aí em um ano, né? E a Otamar, ela não precisava tá vivendo na Vila Amigasa. Mas ela vive ali porque tá esperando alguém voltar. Alguém que prometeu voltar, mas não vai mais. O ex. Aí, o Rufi, delicado todinho. Oxe, é o ex que tu tá esperando, véi? Esse morreu. Meu irmão, véi. Que maneira de dar a notícia, tá ligado? Otamar. Eu não acredito nisso que você tá me sentindo, não. Foi demorada essa minha atuação aqui. Um pouquinho, né? Pois no anime foi 40 segundos, véi. Farfalhar das folhas das árvores. Rufi, olhando sério. Otamar. Chorando. Hiteto. Chocado. O céu. 40 segundos, véi. Aí é que eu digo. A animação está impecável. Não reclamem disso. Reclamem do ritmo. Agora em um ano, não tem mais como você ficar... Reclama do ritmo, véi. Porque esse negócio de adaptar um capítulo do mangá pro anime... Isso é o que lasca tudo, véi. A Otamar não tá acreditando que o Ace morreu, né? Realmente é a negação ali no luto dela. Ela até desmaia, véi. Pô, ela acabou de ingerir uma água contaminada da muestra. E aí, sabe que o Ace, que foi tão importante pra ela, né? Quando ela tinha 4 aninhos. Morreu. A Oritet só fica pistola, né? Pela maneira como o Rufi conta a história. Sem tato nenhum. Mas a Rufi, ele decidiu ser direto porque, de qualquer maneira, o Ace nunca mais iria aparecer ali, né? Não queria iludir a criança, mas tem maneiras, né, Rufi? E aí, o Ritetsu é apresentado oficialmente. Tem a janelinha, né? Com o nome e sobrenome dele. Ele é o Tenguiyama Ritetsu. Ele é um ferreiro. Ou seja, olha só. Temos as espadas Kitetsu do Zoro. Será que o Ritetsu forjou as Kitetsu? Ou é uma outra linha de espada chamada Ritetsu? E uma dessas Ritetsu é a sua, tropical, né? Com as folhinhas de Sakura e tal. Vamos pensando, né? E além de ser ferreiro, ele também é colecionador de bonecas Kokashi. Tá, cara, legal. E aí, ele disse que tá esperando por alguém. Diga aí, a Ultama tá esperando pelo Ace. Aí o Ritetsu tá esperando pelo Barba Branca, tá ligado? Não vai chegar nunca. Coitado, o povo que ele tá esperando morre. Mas aí eu não acho que é o Barba Branca, galera. Eu acho que é o Odem. Oxe, Matheus, tá doido? Fumou o quê? Cheirou o quê? Calma, galera. É que eu tenho uma teoria. Que o Odem tá vivo. Tá vivo. É uma teoria vaga. Eu deixo ela bem adormecida no meu subconsciente. Mas eu... Não pode ser. Então, talvez seja o cara. Pra vocês, quem seria? Barba Branca é maldade, né? Mas Vegapunk. Algumas pessoas acham que é o Vegapunk. É que eu não consigo vislumbrar como é o Vegapunk, véi. Será que ele é um samurai? É um cara fortão, tá ligado? Porque o Vegapunk se encaixa em muita teoria, véi. Eu não acho que é o Vegapunk por conta dessa temática samurai aí. Eu sei que o Bully comeu um fruto de Tanuki. Mas isso não quer dizer nada. Afinal, o Mr. Ford, da Baroque Works, comeu... Eu quero dizer... Lassu é a bazuca dele que comeu o Inu Inu no Mi modelo Dutch Hand, o cachorrinho. E o Mr. Ford não tem contato nenhum com o Vegapunk. Então, isso não faz a gente concluir que o Hitetsu possa ter esse mesmo contato. Nesse momento, o Hitetsu fala sobre o que aconteceu com a Vila Migasa. Ele diz que um belo dia, há dois anos, né, na verdade, um personagem de One Piece chamado Dias Drake virou um headliner do bando do Kaido e dizimou a Vila Migasa, véi. O cara chegou lá com as armas, virou espinossauro. É spoiler, galera, dizer que é espinossauro ou é alossauro. Sei que o Oda já confirmou, não é um tiranossauro rex, tá? O fruto do Dias Drake. Talvez o Oda esteja guardando o fruto do tiranossauro pra um outro personagem. Mas aí o Dias Drake ligou o modo dinossauro, arrasou a Vila, né? Ele se juntou ao bando do Kaido como um headliner. E já queria adiantar um pouco da estrutura do bando do Kaido pra vocês. Não é spoiler, é só pra gente se organizar direitinho, né? A galera que só acompanha o anime. Lá em cima tá o Kaido. Embaixo estão as três calamidades que já vimos na abertura, né? O Jack, o Queen e o King. As calamidades também são chamadas de All Stars, né? A voz do narrador de Super Smash Bros. E embaixo deles tem os Flying Six. Os Flying Six aí que começam a interseção. Os Flying Six são os seis headliners mais fortes. Adiantando umas coisas pra vocês. Basil Hawkins e Dias Drake são headliners. E o Dias Drake é um Flying Six. O Basil Hawkins não é um Flying Six, tá? Ou seja, é como se o Dias Drake fosse mais forte que o Basil Hawkins. E aí temos os headliners. São tipo oficiais. Têm um posto de comando. E abaixo dos headliners estão os gifters e os pleasures. Um gifter pode ser headliner. Um pleasure também. Mas não é regra. E aí os gifters são aqueles que tem as smiles. E os pleasures são aqueles que não tem. Ou ainda não tem. E o Dias Drake, galera. Ele derrotou os cinco samurais mais fortes da vila Amigasa. O cara realmente é muito forte. Mas eu não acho que a vila Amigasa tinha um poder defensivo tão grande assim pela configuração. É uma vila muito de cultivo, né? Do arroz e tal. Uma vila campestre. Então eu não acho que tenha essa segurança toda pra começo de conversa. Foi um trabalho fácil pro Dias Drake. É tirar doce de criança, né? E o Hitetsu fala que em um ano só um lugar prospera. A capital das flores. Que é a região central que vocês veem aí no mapa. Como vocês podem perceber, Kuri é uma região totalmente arrasada. O Dom é onde tá a prisão e as fábricas do Kaido. E também é uma região arrasada. Kibi também. Ringo. Não creio que seja tão arrasada assim. Curiosidade. Neva em Ringo. E em Hakuma a gente também não viu muita coisa. Ringo e Hakuma a gente não pode dizer ainda. Mas com certeza a prosperidade tá ali na capital das flores. E é lá onde o Shogun Kurosumi Orochi vive. Já tivemos muitas teorias aqui no All Blue sobre a possível Akuma no Mi do Shogun. Qual será o papel que ele desempenhará na história baseando no nome dele, né? Que é o Orochi. Tem a lenda japonesa do Yamata no Orochi. É um monstro derrotado pelo Susanoo que usa uma espada chamada Kusanagi. Aí a galera tá achando que o Zoro talvez adquira essa espada em um ano. Ou transforme uma das suas espadas na Kusanagi. Certo? E que o Zoro faça esse papel de Susanoo. Seria muito massa realmente, véi. Então, basicamente é isso, galera. O resto de Wano, tirando a capital das flores, é terra inóspita. É terra onde o povo tá sofrendo. E é aí que o Hitetsu fala da presença do Ace em Wano. A gente já sabia que o Ace tinha ido pra Wano. Porque lá na guerra de Marineford, o War Junior, prestes a morrer, fala sobre aquele chapéu. Ele tem lembranças sobre aquele chapéu. Ele quer salvar o Ace porque foi aquele pirata, o comandante do Barba Branca, o Portugas de Ace, que fez o chapéuzinho pra ele. A gente vê que o War Junior tem aquela inocência, né? E o Ace aportou em um ano há quatro anos, né? Não poderia ser mais na frente, tão mais na frente que ele já morreu. E ele chegou como um náufrago, que nem o Rufi. E aí o povo de Amigasa vê que eles tinham estoques de comida no navio. Eles amarram os piratas ali. Acredito que já era um momento em que o Ace era comandante do Barba Branca, pelo que eu lembro aqui da cronologia. Ele não era mais capitão dos Piratas Spades. E, véi, é muito lindo. Porque o Ace, ele deixou-se preso. Ele ficou observando ali o comportamento da vila, a galera comendo os mantimentos do navio. Ele se solta, ele faz pegar fogo, as cordas, a galera fica assustada, mas tá de boa. Ele fica naquela vila protegendo a galera. Ele aprende a fazer o chapéu de casa com a Otamar. Mostra essa cena no episódio. É uma cena muito linda, né? E que, posteriormente, ele costura um para o War Junior. E, então, pô, que homem? O que é ser esse homem, né? Dessa frase? Que homem? É ser gentil e bondoso, véi. Coisas tão fáceis, né? Mas tem que vir do coração. Então, o Ace é um cara que pode ter morrido, mas ele cultivou boas lembranças na memória de quem conviveu com ele. É por isso que o Rufi, quando escuta essa história, pô, ele dá um sorriso, véi. Que satisfação, né? Que incrível a trajetória do Ace. Pô, foi muito bonito, galera. Esse momento foi bem curtinho ali, mas muito pertinente. Eu achei que iriam esticar, no caso, esticaram, né, o choque da Otamar recebendo a notícia que o Ace morreu. 40 segundos de cena. Eles poderiam muito bem ter esticado o Ace ali com a Otamar. É questão, né, de direção do episódio. As escolhas não foram tão boas aqui. E é isso que a gente espera para os próximos, né? No final, mostra o Basil Hawkins marchando com suas tropas do bando do Kaido em direção à Amigasa. Ou ali, perto da praia, né, onde o Rufi foi encontrado. E ele diz, não contem ao Kaido-san. Eu cuido disso. Veja o nível de respeito que essa galera tem, pô. Eu não acredito que o D.S. Drake e o Basil Hawkins sejam fiéis por admirarem o Kaido. Aí tem coisa. E no mangá a gente já sabe o que é. Os dois próximos episódios serão fillers preparando a gente para o Stampede. Geralmente rola isso, né? Quando o filme de One Piece vai estrear, tem uns episódiozinhos filler para dar aquele gás. Eles se conectam narrativamente com o filme. Então vai ser importante. E lembre-se, quando o filme Stampede chegar, estiver disponível para todo mundo ver, vai ter análise aqui no Oblu, beleza? Agora eu quero saber tua opinião sobre esse episódio 894. Deixa aí nos comentários. E até a próxima!